Dos bastidores da política, eu estou falando do meu querido Tuchê! Olha aí! Pai, você viu aí o candidato, o pré-candidato, o assinador da Patriota. Gostei da conversa do homem, viu, Tasso? É uma plataforma importante, né? Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. O agronegócio, talvez o maior gerador de receita para o Piauí. É importante a gente ver representantes desse setor também discutindo o Estado, né? Importante a participação dele, também engrandecendo o discurso, o debate. Olha só, nós temos aí o vídeo da filiação de Salvador Neto, que é vice-prefeito de Capitão de Campos ao Progressistas. Mas, Tasso, isso tem dado uma confusão... Pai, primeiro eu cometi a garrafa aqui. Boa tarde, meu amigo Tasso, seja bem-vindo. Prazer em ter... Temos parado um pouquinho, tinha dado uma trega, mas, tal de semana, voltamos com tudo, troca-troca, né? O prefeitômetro, né, Douglas? Prefeitômetro. Atualizando, aí nós estamos acompanhando, como você disse, Salvador Neto, vice-prefeito de Capitão de Campos, que era do Partido dos Trabalhadores, e agora se filiou ao PP, Progressistas de Ciro Nogueira. E o PT também não deixou por menos, né, Douglas? Ao longo deste final de semana, foram alguns prefeitos filiados ao Partido dos Trabalhadores, declarando apoio a Rafael. Aí estamos vendo, Douglas, o prefeito da cidade de São Gonçalo... Não, São Gonçalo do Gurgueia. Paulinho, enfermeiro, que sai do PP para o PT. Nós também temos Pablo Custódio, que estamos vendo nas imagens, de Sebastião Barros, e também João da Cruz, de Palmeira do Piauí, que saem do PP e vão para o PT. Ou seja, esse troca-troca, podemos dizer assim, é algo natural acontecendo nesse momento, né, de conclusão de entendimentos, e deve ser a tônica também, nas próximas semanas, as duas principais candidaturas, né, dois blocos políticos maiores, recebendo adesões. Nós devemos ter, ao longo dessa semana, vamos falar no Política do Dia, a afirmação das convenções dessas candidaturas. Também tivemos os outros candidatos, cumprindo a agenda pelo interior, cumprindo a agenda na capital. Então, a tendência é que se acentue nas próximas semanas a agenda. E as adesões, como vimos aí, prefeitos dos dois lados, trocando de partido. O prefeitômetro é cada dia mais quente, Douglas, cada dia mais em movimento pelo Estado todo. Inclusive, eu tinha pedido ao Tassio e o Tassio e o Elias para fazer o prefeitômetro, mas nós desistimos temporariamente, porque está difícil atualizar, até os jornalistas mais experientes como o Tassio e o Elias, é difícil. A conclusão que nós chegamos é esperar terminar o período eleitoral, o período de mudança, né, Tassio? De mudança. E aí, fazer e dizer, ó, está isso aqui. Aí é mais fácil acompanhar, porque agora... Também porque, por exemplo, o caso emblemático de Valença, né, que um dia votava em outro, um dia votava em outro. Então, a tendência é que as mudanças ocorram, mas adesões ocorrendo neste final de semana. Segundo o Partido dos Trabalhadores, Douglas, dez prefeitos que faziam parte do Progressistas, mudaram de lado para o PT e também a base de Silvio. Dias, que vai anunciar vários da base também que vão aderir. Dias, que muitos também vão voltar atrás. Está uma confusão, mas você não perde nada aqui no jornal O Dia News. Tassio, daqui a pouco, na política do dia. Daqui a pouquinho vamos falar de polêmica municipal. Jeová Alencar atualizando sobre a situação dos republicanos. E também falar da janela de convenções que abre na quarta-feira. Quase todos os candidatos já com data definida de convenção. Vamos trazer todos os detalhes. Pronto. Daqui a pouco a gente se encontra Tassio Cruz.